Música Boa tarde pessoal, começa agora o Link Sebrae. No programa de hoje vamos falar sobre inovação. Vocês vão ver que um restaurante em São Paulo já aceita bitcoins como forma de pagamento. E também uma sorveteria que serve cafezinho em casquinha de chocolate. Quem está de olho em investimentos de risco sabe que há algum tempo só se fala em uma opção, comprar bitcoins. Desde o início do ano, o preço da moeda virtual quadruplicou, chegando a ser comercializada no Brasil a 14 mil reais. Alguns empreendimentos, como a tartuferia São Paulo, por exemplo, estão apostando nesse futuro. O restaurante passou a aceitar bitcoins como meio de pagamento. Seria essa uma tendência? Para comentar esse assunto conosco, estamos aqui com o consultor Fabiano Agamato. Boa tarde Fabiano. Boa tarde. Será que essa moda dos bitcoins é de fato uma tendência que vai pegar no comércio brasileiro? Bom, Rogério, primeiramente nós temos que entender um pouquinho o que é o bitcoin. O bitcoin é uma criptomoeda. Na verdade é um código, que a gente tem um endereço na internet. É processado por uma tecnologia chamada blockchain. Então, é uma forma segura hoje de fazer transações e resgata muito a questão da comercialização mais primitiva, onde não tem atravessadores, não tem taxa de juros, não tem impostos em cima. Então, isso acaba popularizando mais, fazendo com que as pessoas tenham mais acesso também, ou seja, que a riqueza seja mais distribuída entre as pessoas. Bom, é interessante porque é uma tendência, é uma inovação, não somente as empresas começam a adotar isso, mesmo porque é simples a questão da comercialização do bitcoin, ele se baseia na lei da oferta e da procura, ou seja, então, quanto mais você recebe em bitcoin, mais você está propagando, o bitcoin valoriza, quanto mais as pessoas estão procurando também, tentando trocar o seu dólar, o seu real, ou qualquer outro tipo de moeda por bitcoin, ele também vai valorizando mais, chegando aí aos 14 mil. Bacana. E pensando especificamente em formação de preço, como que o Sobre São Paulo pode ajudar esses empreendedores? Bom, nós temos um curso de precificação, no caso aí, precificação no comércio, um curso EAD, que você pode estar fazendo online, é claro que não é em bitcoin, claro que não é. No Brasil, para deixar claro aqui, Rogério, no Brasil não é regularizado ainda a questão do bitcoin, mas é uma moeda paralela, que o pessoal tem utilizado, não é uma moeda oficial. Em outros países, como Japão, Austrália, Dubai, Alemanha, já é oficializado, em outros lugares já se recebe também impostos. Com relação à questão da precificação, é interessante que o empreendedor, ele sempre tem o dinheiro real, que é o nosso dinheiro, como parâmetro, e ele coloca uma margem de erro para mais ou para menos, até mesmo porque há uma variação ainda, a moeda não é totalmente estável, mesmo por conta da procura, que oscila bastante também. Legal, obrigado, Fabiano. E para manter o movimento durante os meses mais frios do ano, a sorveteria da Vero Gelato começou a vender café servido em casquinha comestível de chocolate. Com isso, a sorveteria conseguiu manter o faturamento médio mensal, mesmo em uma época que normalmente o movimento seria mais baixo. Fabiano, essa sorveteria encontrou um meio bastante criativo de manter o faturamento. Sim, é interessante que em tempos de crise, em tempos sazonais, principalmente, que é o caso dessa sorveteria, você utilize a questão da criatividade, da inovação. É interessante que você saia da zona de conforto. O empreendedorismo é isso, é você sair da zona de conforto, é querer fazer algo diferente, principalmente em tempos que talvez não seja tão de crise, mas sejam épocas sazonais que você precisa manter o seu fluxo de caixa, mesmo porque você tem contas, despesas a serem pagas naquela data, custos fixos. Então, é interessante que você utilize aí da criatividade, inovação, você pode utilizar a própria economia criativa, a relação de parcerias. Então, tudo isso é válido e essa sorveteria fez uma coisa simples, daquilo que ela já tinha. Ela fez a partir de uma sustentabilidade, já servia café, passou a servir o café em época de frio na casquinha. E, às vezes, os empreendedores que estão assistindo a gente têm dificuldades justamente com essa sazonalidade. Como o Sebrae São Paulo pode ajudá-los a inovar? Bom, pensando na questão da inovação, pensando na questão da criatividade, o Sebrae São Paulo tem dois cursos EADs, um na área de inovação, outro na área de criatividade, que você pode estar fazendo à distância também. É um curso que dura até três horas, você pode receber o certificado no final, e, ainda mais, melhor do que tudo isso, fazer no conforto do seu lar ou na sua empresa. Legal, obrigado, Fabiano. De nada. Por hoje, o Link Sebrae fica por aqui. Se você ficou com alguma dúvida, faça suas perguntas aqui nos comentários, que a nossa equipe de atendimento vai responder para vocês. O nosso Link Sebrae vai ao ar de segunda a sexta, às 5h30 da tarde, em nossa página do Facebook, nosso canal do YouTube e no Periscope. Muito obrigado a todos e até amanhã. E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho